Será que a Olímpicos chegou lá? Hoje é dia de te mostrar esse cara aqui, o Olímpicos Corre Supra, o Super Tênis da Olímpicos. Fala, corredores, tudo bem? Agora a Olímpicos pode chamar de seu. Esse aqui é o Super Tênis da Olímpicos. O Olímpicos Corre Supra, o tênis feito por brasileiros, para brasileiros se superarem. Bacana, né? Tênis com placa de carbono e grafeno na sua composição. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver todos os detalhes de pertinho dessa máquina de correr e daqui a pouco eu volto. Vamos lá então, de pertinho. O Olímpicos Corre Supra, parte de fora, parte de dentro do tênis. É, meus amigos, super tênis, hein? Cabedal dele, olha que bacana, hein? Tecnologia Oxitec 3.0. Cabedal dele é feito com uma composição de fios e é uma mara muito fininha. A gente viu lá quando eu tive a oportunidade de ir na fábrica. É uma junção de poliamida com poliéster, que aí desenvolveu esse mesh super tecnológico, super respirável. Você consegue ver aqui dentro do tênis, olha aqui meu dedo, olha só. Muito confortável, seca muito rápido, não fica pesando no pé quando você vai suando. Cheguei a correr com ele molhado, seca muito, muito, muito rápido mesmo. Não machuca o pé e ele não alarga. Não fica aquela coisa, não laceia, digamos assim, né? É bem confortável. São mais de 120 km rodados com ele. Tá intacto o cabedal, olha só. Inteirinho, íntegro. Só tá sujo, né? Vou mostrar depois o sujo. Esse aqui eu dei uma limpadinha nele pra vocês poderem ver. Detalhe da lingueta é um tênis de performance. A lingueta dele é bem fininha. Vocês conseguem ver? Inclusive, ó, aqui na lateral, continua aquele pulo do gato da Olímpicos, que é, ó, aqui ó, essa passadinha aqui na lateral da lingueta pra poder manter a lingueta presa, ela não ficar dançando, né? Já aproveitando que eu tô aqui, olha esse cadarço. É um cadarço super resistente, ele não desamarra e o design dele, da forma que ele é desenvolvido, você nem precisa dar aquele nó duplo. Eu até faço por já ter acostumado, mas não precisa. Esse cadarço, ele dá uma segurança excepcional ao tênis. Tem o último furo, eu sempre uso o último furo pra me dar uma sustentação melhor. Pode usar o cadarço, ele vai ser suficiente pra você poder usar o último furo. Ele tem essa alça pra ajudar na amarração do calçado, que inclusive também, ó, é refletivo, assim como essa parte de trás. A parte lateral do calçado é refletiva. E será que ele tem contraforte? É um tênis de performance. Vamos lá, não tem contraforte. Mas, da forma que ele é desenvolvido, ele tem aqui, ó, essa parte de trás do calçado. Inclusive, ó, essa parte de borracha não machuca. A parte do, em torno do calcanhar também não machuca. A parte do acabamento do calçado. Essa parte aqui não é aquela peça tradicional plástica, mas o material que é revestido aqui na parte de trás, ele dá uma ajudada, assim como toda a amarração do calçado. E aí fica bem firme na parte de trás, mesmo sem ter aquela peça tradicional de contraforte que a gente tá acostumado a ver nos outros calçados. Certo? Muito bacana essa solução da Olímpicos. É um tênis com acabamento realmente prime, meus amigos. Não machuca em nada. Agora vamos à parte que tá todo mundo curioso, né? Entressola. Bem, ele tem um, é um sanduíche de composto de material. São duas entressolas, né? Aqui na parte de dentro, tem aqui o, onde fica a palmilha, logo abaixo da palmilha tem uma camada de entressola, que eles chamam de entressola interna, que é essa tecnologia aqui, ó, NTX, que é Pibax estendido com nitrogênio sem compressão, meus amigos. É tecnologia de ponta. Primeiro modelo produzido no Brasil com entressola 100% em Pibax. É a espuma que tá presente no super tênis do mundo inteiro e agora também no super tênis desenvolvido aqui no Brasil. Aqui no meio do sanduíche, chegamos no detalhe principal, que é a placa de carbono. Sim, meus amigos, é carbono com a composição também de grafeno no seu desenvolvimento. É a tecnologia exclusiva da Olímpicos, eles chamam de Carbon G, e a junção dos dois materiais trouxe uma placa realmente de propulsão ainda melhor durante os testes que foram feitos. O que traz ainda mais estabilidade e maior retorno de energia a cada passada na junção das duas tecnologias. Você acha que só o carbono já era bom? Imagina ele com o grafeno, meus amigos. É realmente espetacular. Já a entressola externa, que é essa que a gente vê aqui, também tem Pibax, também NTX, que é o Pibax expandido com nitrogênio. Também é o primeiro modelo desenvolvido no Brasil com o Pibax. Só a Olímpicos tem o mesmo material feito dos super tênis importados. Quem já conhece do Pibax sabe que ele deforma bem menos e ele volta sempre ao seu estado original do calçado. Então, ó, só tá sujo, né? Vou mostrar o outro pé como tá bem mais sujo. Olha só. Dei uma limpada pra vocês poderem ver. Tá bem sujo, mas tá inteiro. Se tivesse como limpar ele mais ainda, vocês nem veriam que eu teria usado esse tênis. E essa composição do calçado dá o formato de cama elástica. Ou seja, é um tênis com placa, mas ele é um tênis muito confortável. É desse tipo de tênis que eu gosto. Ele é muito confortável, muito estável. A base dele é uma base larga. Realmente vai surpreender a muita gente. E vamos chegar no outro pulo do gato. Agora vocês viram como é que ele tá sujo, né? Borracha, por vários pontos importantes do calçado, Aqui o Pibax, ele vaza, não tem jeito. Olha só. Carbon G é tecnologia. Aqui tá a placa, ó. Você consegue ouvir aí? Pois é. Michelin na borracha do solado, meus amigos. Desenvolvimento de cocriação da marca italiana com a Olímpicos. Olha só. Poucos são os super tênis que tem a borracha Michelin nos calçados. E a Olímpicos tem agora no Corre Supra e também já tinha no Corre Grafeno. Aderência extraordinária. Durabilidade, de acordo com a marca, vai durar bem. É um super tênis. A gente não vai usar todo dia. Mas a durabilidade dele, ó. 120 km rodados. Só está sujo. É um tênis flexível? Não, né? É um tênis com placa de carbono, com grafeno. Ele não é um tênis flexível por anatomia do calçado. Drop dele é de 8 milímetros. O tipo de pisada dele é pisada neutra. Vamos ver quanto pesa na balança. O Olímpicos corre Supra 40 masculino. Balança zerada. 219 gramas. No tamanho 40 masculino, o Olímpicos corre Supra. Só para efeito de comparação, vou mostrar para vocês quanto pesa o grafeno. Balança zerada. Também tamanho 40. Olha como o Supra é leve. Agora vou mostrar o mais leve, que ele não tem jeito, que é o Corre Vento. O Corre Vento tem 194 gramas. O Corre Supra é mais leve, inclusive, que o Corre 3. Que já era um tênis leve, né? 10 gramas mais leve do que o Corre 3. Olha que bacana que a Olímpicos chegou realmente lá. É um tênis para performance, certo? Porém, a base dele é uma base média para larga. Olha só como ele é confortável. Ele é estável. Olha só. Agradou muito. Eu gostei muito de correr com esse tênis. E aí, Silvio? Qual o tênis que eu devo comprar? Qual o tamanho? A Olímpicos tem a forma média para larga. Então, pode comprar o mesmo tamanho do seu sapato. Por exemplo, os meus tênis todos, em outras marcas, é tamanho 41. Com a Olímpicos, é sempre o chamado True to Size. É o tamanho 40. Então, pode comprar o seu tamanho de sapato. Não precisa ser um número maior, porque a forma já é maior. Tá então, meus amigos, todos os detalhes de pertinho do Olímpicos Corre Supra. Pois é, meus amigos, viram só? É muita tecnologia embarcada nesse rapaz aqui, né? Pois é. Esse que é um tênis, assim como todos os tênis da Olímpicos, fabricado e desenvolvido aqui no Brasil. Mais precisamente, na unidade lá de Parobé, ao lado de Porto Alegre. Eu já tive a oportunidade de ir lá conhecer a mini... Eles chamam de mini fábrica, porque lá que é desenvolvido. E depois, a fabricação feita em escala é lá em Horizonte, ao lado de Fortaleza, no Ceará. Que eu também tive a oportunidade de conhecer a super fábrica da Vulcabras, as duas unidades. Aliás, um abraço a todo mundo que trabalha nas fábricas, que acompanha o nosso canal e que também são corredores e adoram ver os reviews dos produtos aqui que eles trabalham fazendo. É muito bacana. E dá um orgulho, realmente, a gente falar que é um tênis fabricado aqui. Brasileiros fazendo tênis de ponta. E a Olímpicos, agora, pode chamar de seu esse cara, que é um super tênis. Feito com placa de carbono, na composição do carbono. Tem grafeno, o que torna a placa ainda mais responsiva. Não tem nenhuma placa igual no mundo. É uma tecnologia inovadora. Pibax no tênis. Não é todos os tênis que são fabricados no Brasil que tem Pibax. Esse é o primeiro. Então, meus amigos, esse é um tênis topo de linha para concorrer de igual para igual com os super tênis que vêm importados. Com um preço bem razoável em comparação aos concorrentes. E para brasileiros melhorarem a sua performance. Se superarem. Por isso, o Olímpicos corre supra. Aproveitando, para quem é esse tênis aqui, Silvio? Bem, esse é um super tênis. Então, meus amigos, ele não é... Não vou dizer que não é. Não é o ideal para quem é iniciante. É o que eu sempre digo aqui no canal. Para quem são os super tênis? É para quem está buscando um algo a mais. Quem está buscando superação de tempo. Quem busca alguns segundos de melhora de tempo. Quem quer a sua evolução de performance. Esse cara aqui. É o tênis para você se superar realmente. Para o iniciante de corrida, a Olímpicos tem diversos outros modelos. Aliás, vamos fazer o seguinte. Vou te mostrar aqui qual seria o armário ideal de um corredor com a linha da Olímpicos. Começando por corre-vento. O corre-vento é um tênis para treinos diários. É um tênis super leve e também para treinos de velocidade. Assim, você usa no dia de semana o corre-vento. E poupa o corre-supra para o longão ou para as provas. Então, iniciante. Pode comprar o corre-vento. Já para rodagens mais longas, rodagem de final de semana, treino normal. O famoso corre-3. O sucesso de vendas. O tênis que todo mundo tem. Que todo mundo conheceu. Todo mundo tem no seu armário. Com toda certeza, um corre-3. É o melhor custo-benefício do mercado. Usa o corre-3 para esses treinos de semana. Para poder fazer suas rodagens. E aí sim, depois, vai usar o supra. Poupa o supra. Agora, quer fazer um treino com um tênis com placa e quer poupar o supra. Mas quer ter um algo a mais? Aí, meus amigos. O famoso grafeno. O corre-grafeno. Esse aqui é o corre-grafeno 2. E com isso, o corre-grafeno virou um tênis, entre aspas, de treino. Tênis com placa de treino. Por quê? O supra veio e superou o seu irmão. Então, meus amigos. No armário da Olímpicos, ficou assim. Vai caber na mão de tanto tênis, hein? Será que vai caber? Aí, ó. Esse, então, é o armário ideal dos tênis da Olímpicos. O corre-vento para treinos curtos e treinos de velocidade. O corre-3 para os treinos diários e longos e final de semana normais. Se você quiser fazer um treino e poupar o supra para prova, mas quer fazer um algo a mais, o tênis com placa para treino, a opção agora é o corre-grafeno. E aí, sim, o dia de você tirar a sua roupa de gala do armário, o corre-supra. Esse é o armário ideal de todo corredor. Que bom seria, né? A gente sabe que, infelizmente, não dá para todo mundo fazer isso. Mas, então, se você puder escolher apenas dois, teria o supra e, por exemplo, o corre-3. Que aí você vai correr ao longo da semana com o corre-3 e, no final de semana, nas provas, vai usar o corre-supra. Certo? Esse seria o armário ideal. Então, meus amigos, recapitulando. O corre-supra é o tênis para quem está buscando superação. Você não vai treinar com esse tênis todos os dias. Porque ele é um tênis com placa de carbono. Ele é um tênis que vai te impulsionar o tempo todo. Você tem que saber uma boa mecânica de corrida. Apesar dele ser um tênis com uma base mais larga e ser bem estável, inclusive, pode ser uma excelente opção para você comprar o seu primeiro tênis com placa. Se você está buscando um algo a mais, excelente opção o corre-supra. Ou você pode, primeiro, comprar o grafeno e entender como é que funciona um tênis com placa e aí depois comprar o corre-supra. Porque já você vai chegar já tirando o seu melhor do supra de uma vez. E aí sim, você vai falar assim, realmente, a Olímpico se superou com esse cara aqui. Então, meus amigos, é um super tênis. Para os iniciantes, tem todos os outros modelos que eu acabei de mostrar. Se você está buscando baixar seu tempo, melhorar sua performance, é esse cara aqui. Vários detalhes embarcados nesse tênis, muita tecnologia. Realmente, a Olímpico se superou nesse cara. E se você quiser comprar o corre-supra, tem outras cores também agora. Essa aqui é a por de lançamento, já tem um laranja também. Em breve, novas cores. Na descrição do vídeo está o link para você poder fazer a compra do Olímpico Corre Supra. E aí, meus amigos, depois não tem desculpa não. Esse tênis aqui, se você quiser baixar seus tempos, melhorar sua performance nas suas corridas, ele vai te ajudar com toda certeza, certo? E você, já teve a oportunidade de pegar o corre-supra na mão? De ver com algum amigo, corredor ou corredora? Está interessado? Compartilhe esse vídeo com os amigos aí nos grupos de WhatsApp, assessoria. Todo mundo fica de olho nas novidades em primeira mão para vocês. Então, eu rodei mais de 120km com esse tênis e está perfeito. Um tênis excelente, fabricação e desenvolvimento nacional para a gente poder ter aquele orgulho bacana, certo? Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo ou amiga que busca novidade. Quer o primeiro tênis com placa de carbono? Quer um tênis nacional com um preço acessível em comparação aos tênis importados? Excelente opção, o Olímpicos corre-supra. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo as novidades do mercado para você, testando sempre as melhores coisas. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde o conteúdo. Acompanhe o nosso canal em todas as mídias sociais, tudo é quilometragem com K. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, tudo é quilometragem. E aqui, meus amigos, tem dois vídeos para você poder continuar fazendo a maratona aqui no nosso canal e não abandonar a gente, que tem muito conteúdo, são mais de 700 vídeos aqui para vocês. Tanto review de produtos, quanto dicas de treino. Até o próximo vídeo! Valeu!